E aqui em Tanei, Parlamento Nacional e Rússia, Comissão de Finanças Públicas, convida a Autoridade e Rezião Administrativa Especial e Cusciambeno, o diretor de justificação, com a relatoria de execução do orçamento que a conta geral de Nangri Humrua são recensia. A Junta-Presidente da Autoridade de Raiua, Leónia Martinsa Tete, apresenta-se a relatoria de execução do Tribunal Contas Tarde, também a mudança política, que é impasse político na BACONDESI, onde implica a rotação da estrutura Raiua. Dia 30 de maio, entrega a relatoria. Também a gente entrega o relatório do Tribunal da Contas Tarde, e também a gente entrega o relatório do Tribunal da Contas Tarde, e também a gente entrega o relatório do Tribunal da Contas Tarde. A minha razão é que, em 2019, em Timor-Leste e em Toto-Ratene, a mudança e a liderança do Sr. Dr. Mariel Catiri, o mandato remata dia 30 de julho de 2019. O tempo do mandato é que a gente entrega o relatório do mandato, dia 1 de janeiro de 2019, então dia 30 de julho de 2019, entrega o relatório, execução e prestação de serviços, a minha entrega para o Tribunal da Contas. Mas bem, falta o relatório do Tribunal da Contas Tarde, e tem que fazer a completa batida na IDA. E aí, Sr. Deputado Cira, foi o curso de Miami, que tem a razão, e a minha entrega completa o relatório. Então, o mandato troca, fala o Sr. Presidente Sante, Sr. Presidente José Luís Guterres, minha fulana é que a minha entrega, é de 30 de maio de 2020, mais momento nebá, lá consegue entrega o relatório do Tribunal da Contas. O mandato foi um falo liderado, Sr. Arseno Paissão Bano, uma caminhosa e equipa relarão, a minha santa junta, a minha fulana é que a carta da IDA, com o Tribunal da Contas, dia 10 de agosto de 2020. Então, eu fui lá em Nelaran, a minha aluna é que o relatório da Contas, o relatório de 2019, a minha entrega foi dia 1 de setembro, desde 2020. Mas que durante a execução, orçamento, região administrativa especial, o Ecusi Ambeno, Latama e Afribalance, mais bem a junta de informa, e orçamentos realestados, Tinarim, Rua, Rondosim e Dané, relatório de execução, Seitama e Afribalance. Fátima Pereira, Elo Gaio, Dianem. Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira, Fátima Pereira,